Nessa próxima, vou dedicar pra uma pessoa muito, acho que é a pessoa mais especial da minha vida. Que é o meu marido, Lázaro Márquez, que pediu que eu colocasse essa música na peça, na peça, no show, é o hábito. Mas essa música fala muito do que eu sinto, porque demorou pra ele aparecer, sabe? Quase me meti em algumas enrascadas. Mas fiquem tranquilos que aparece, tá, gente? Vai estar demorando, mas vai aparecer. Então, essa é pra você. Essa é pra você, amor da minha vida. At last At last My love has come My lonely days are over And love is like a song Oh, yeah, yeah At last The sky is above And my heart was wrapped up in clothes And I, uh, looked at you And I, uh, looked at you A dream that I can come on I found a thrill to rest my cheek too A thrill that I can come on Oh yeah yeah And when you smiled, you smiled Oh yeah, the spell's cast And here we are in heaven For you are mine Elaine 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 Elaine